Família, estamos coletando reciclagem aqui no bairro Alvorada, né? Na cidade de Maringá, que é a cidade onde esse casal mora. E vamos mostrar pra vocês aqui agora umas coisas que a gente coletou muito bacana. Esses dois sacos pretos aqui, ó, tá pesando um monte. E se tiver aqui dentro, as coisas que estavam junto por fora, como essas daqui, ó. Dá uma olhada. Que coisa mais linda, Tarsísio. Tem mais coisa, família? Olha, família. Imagina o que vai ter ali dentro, né? Tem mais coisa, família? Olha que tá aqui, ó. Tarsísio, tá parecendo o quê? Os Estados Unidos, né? É, Jeane. A gente vê aí vídeo dos Estados Unidos, né, família? Muitas coisas boas. Muitas pessoas pensam, né? Os brasileiros principalmente, que aqui no Brasil também não vai ter coisas boas. Ah, então me diga se isso daqui não é bom. Tudo bem que não é igual aos Estados Unidos, né? Lá é país de primeiro mundo. Lá as pessoas, a maioria, tem um ganho muito bom. Mas aqui em Maringá, a gente tem achado muitas coisas boas também, família. Tem muitas coisas boas que os moradores do Brasil também descartam, família. Nas calçadas aí, ó, para os guerreiros da reciclagem sobreviver. Principalmente aqui em Maringá, família. Aqui em Maringá, a população tem esse costume, né, de descartar as coisas ainda boas para reutilizar. Porque eles sabem que alguém vai coletar e vai reutilizar essas coisas, né? Aqui é muita latina, família. Tem muita latina, ó. Nossa! Ô, Tacísio, dá uma olhada nesse saco bolha aí que eu peguei. Vê o que é que tem dentro. Ele tá muito pesado, Tacísio. Eu fiquei na curiosidade para ver o que é que tem. É um esperro, né? Poxa, o que é isso? Olha lá. O que é que é isso, Ciso? Não sei não, gente. É umas molas, o que é isso? É umas molas. É uma molas. Ô, Tacísio. Você tem que fazer exercício? Eu acho que sim, Tacísio. Família, você sabe para que servem essas molas? Olha aí, ó. Tem mais, ó. Olha, família, que bacana. Deixa aqui nos comentários para que serve isso. Eita, rapaz, que preto, Jeane. Você consegue, Tacísio? Será que tem aqui dentro, Jeane? Não sei, Tacísio. Dá vontade de espalhar aqui agora para mostrar para vocês. Mas vamos aguentar essa ansiedade para mostrar em casa, que é melhor. Aqui faz muitos barulhos, né, família? Passa carro, moto, aí faz muito barulho. Vamos deixar para mostrar em casa. Vai, meu filho. Você comeu muito feijão. Opa! Ô, Che, já está caindo ouro aqui, Jeane. Já está caindo joias. Olha lá. O que é isso, Tacísio? Olha, já vou ostentar. Já vou ostentar, Jeane. Olha aqui, ó. Olha aí, ó, Tacísio. Isso não é coleira, não, Jeane? Não sei, Tacísio. Cuidado, senão rasga o saco. Não pode rasgar o saco, não, né, Jeane? Não, não pode rasgar o saco, não. Tem que ter cuidado para não rasgar o saco, né? É, senão derrama. Desse papada, rapaz. As pessoas estão entendendo o que você quer dizer. Olá, amigo. Bom? Beleza? Quem? Você está vendendo para quem, Apet? Apet eu estou vendendo para o Mauro, por enquanto. Para o Mauro, para a Milena. Você está vendendo aonde? Eu entreguei ontem lá para o... Para o Respet? Não. A prospect está R$2,20. Para o Brasil. Para o Brasil, para o dinheiro. Paga quanto? R$1,60. R$1,60? Está bom, está bom. Onde vem, cada um buscar, nós pesa, ele mesmo confia, não tem importância, não. Paga a vistinha na hora, peso honesto. Não, nós que pesa. Você que pesa? Puxa, bom. Bom. E os metais finos, você está vendendo aonde? Os metais finos, você está vendendo para o Capitão. Para o casalzinho, não é? É. Está bom, está bom, Presidente. Milena e o Leonardo. Eu era aproveitado, cortaram a minha aposentadoria. Cortaram? Cortaram, cortaram a minha aposentadoria. Mas eu estou feliz, cara, porque eu só ganhava o salário mínimo. E agora na reciclagem eu ganho muito mais de três. Eu também acho que eu ganhei R$4,000. Você ganha R$4,000? Olha aí, olha. Com a bicicleta. Ele ganha R$4,000 por mês. E eu acredito, tá? Pode ganhar até mais. Só no dia. Só no dia, fala. Eu estava descendo aqui embaixo aqui. Eu ganhei R$1.100 até oito, nove e meia da manhã. No dia eu só ganhei R$1.100? Não, até o nove e meia. Olha lá, Gênio. O cara jogou na rua três placas de água quente dessa manhã. Sim. Eu mandei ele guardar para mim. Ele ficou cuidando. Fui em casa, peguei a conta com o meu cunhado. O gente é tudo cobre. Tudo cobre. Ô, louco. Só de cobre deu R$18,300. Eu vi o senhor semana passada. Semana passada o senhor achou as panelas. O senhor lembra? Achei. R$18,300. Quanto? R$18,300. De cobre? Eu vendi a R$40,00. 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 Muito bom. R$18,00 a R$40,00. Já dá R$800,00 quase. Mas dos alumínio, pergunta para ele. Ele comprou, deu R$1.100,00. O Mauro também paga bem. O Mauro paga bem. O Mauro é pastor, aquele viador. Ele é pastor, não sabia que ele era pastor, não. Só que o Adilson não é tésia em casa. Que legal, que legal. Ele tem bala centrônica, não é tésia. Eu quero conhecer esse Adilson. Viu? Ele se tésia e ele vem, pega e não fala nada. Leva embora. Que bom. Só que ele confia, né? Confia e paga certinho. Paga no... Você é o Técio, como é? É o Técio. É o nome dele. É o Técio. É melhor chamar Técio, né? É. Polaco. Polaco. É, o nome dele é Técio. Meu nome é Tassizio. Meu nome ia ser Técio. Minha mãe ia botar e botou Tassizio. Mas é aí, ó. Obrigado, Técio. Vai com Deus. Boa sorte aí. Ganhei bem muito dinheiro com a reciclagem. A gente entreguei um pouco pela mão. Antes já caiu. 20% pode. Não, o seu papai não está muito barato. Eu vendi a 40, você estava e já aumentou de novo. Viu? Valeu. É nós. Tamo junto. Valeu. Valeu. Vai com Deus. Valeu. Papelão teve outro aumento. A última vez que vendemos, né? Vocês viram aí no vídeo. Pagaram 40 centavos aqui no que tal. Mas já chegou uma mensagem que subiu de novo. Ainda a gente não sabe o preço. Mas logo, logo vamos atualizar para vocês. Se for perto de casa, agora vale a pena coletar papelão na rua. Principalmente papelão assim bom como esse aqui, né? Pesado. Que do seu reciclo ajuda muita gente E quem agradece o meio ambiente Coloque em seu ministro um catador Trabalhe eficiente como catador Isso daqui é papel branco. Agora vamos vender junto do papelão. Que está o mesmo preço Para pegar aqui no que tal. Vai ser uns 40 e pouco centavos. A lata também, ferro, Deu uma subida muito boa. Já faz tempo que a gente não vende ferro, né, Jane? E lata. Lá no Santa Rosa, a lata está 75 centavos Para levar lá. Já está um preço muito bom. Isso daqui, ó. É ferro miúdo. Eu acho que essas grades aqui, ó. Vai dar para passar também no ferro miúdo. Elas são muito pesadas. É um ferro mais maciço. A união faz a força. Agora vamos mostrar para vocês Algumas surpresinhas. Aguenta mais um pouquinho Que daqui a pouco a gente vai abrir Essas sacolas junto. A gente não sabe o que tem aqui dentro. Porque queremos mostrar para vocês direitinho Essas coisas aqui. De hoje, só não faz parte dessas coisas Esses dois brinquedos E essa linda boneca, né, Jane? Isso. Isso daqui foi do vídeo passado, né? É que não deu para mostrar direito Porque estava escurecendo. E esses brinquedos também Foi do vídeo passado. É muito interessante, né, Jane? Esses brinquedos. Esse daqui mesmo, ó Dá uma olhada no que é que ele faz. É uma bola maluca. Vê que loucura. Olha para isso. Acho que se chama bola maluca. Acho que é bola maluca para ele. Fique tremedeira. Estou me sentindo criança de novo. Colocamos a pilha aqui nesse brinquedo E vamos mostrar para vocês O que é que ele faz. Ele se acha inteligente. Ele diz que lê os nossos pensamentos. Ele adivinha o animal que a gente pensar. Então, antes de ligar ele Vamos pensar aqui no animal Um gato, né? Um gato. Já que nós temos gato aqui no quintal, né? Os nossos fiscais gerentes. Então vai ser um gato. Vamos ligar ele e vocês vão ver O que é que ele vai fazer. Ele vai adivinhar o animal que a gente está pensando. Isso. Olá. Quer brincar? Ótimo. Adoro jogos de adivinhação. Especialmente quando tenho certeza que vou ganhar. Olha, é mentido. Pense em um animal. Diga ok quando você estiver pronto. Ok. Muito bem. Eu vou te fazer algumas perguntas. Responda sim, não ou não sei. Você também pode responder. Depende. Este animal pode pular. Pode. Este animal pode pular. Sim. Ok. Ele é maior que um micro-ondas? Não. Muito interessante. Este animal tem bigodes? Tem. Eu não entendi. Sim. Sim. Fale novamente. Sim. Aham. Vamos ver. Ele vive em uma floresta? Não. Não. Você pode repetir? Não. Este animal possui uma cauda comprida? Sim. Foi exatamente o que pensei. Este animal pode morar em uma casa? Pode. Sim. Este animal possui uma cauda comprida? Sim. Eu não entendi. Sim. Vamos lá. Fale novamente. Sim. Está surdo? Certo. Ele pode morar em uma casa? Sim. Certo. Este animal se alimenta de plantas e frutas? Não. O que? Este animal é maior que uma borna de futebol? Sim. Muito interessante. Este animal pode latir? Não. Fim. Fim. É isso mesmo? Fim. Ok. Ok. É soberbo. Olha lá. Que coisinha dessa. Olha isso aqui. Cheio de entendimento. Que nem você é mais sabido do que nós. É. Este grandão aqui, ó. Ele está faltando uma mãozinha. Ele tem outra coisa aqui atrás, ó. Daqui a pouco, quando a gente rasgar ali a sacola, talvez a mãozinha dele esteja guardada lá. O dinossauro está todo inteiro, ó. Não está precisando de nada. Está faltando as mãozinhas. Ah, está não. Será que é as mãozinhas? É as mãozinhas. Como é pequenininha? Que bonitinho. Olha para isso. Olha que coisa mais linda. Então, o dinossauro está inteiro. Falta colocar a pilha para testar. Aqui tem o Daniel San. Para quem já assistiu aí Karate Kid, né? Quem tem mais de 40 anos vai lembrar desse cara aqui, ó. Esse boneco aqui é muito caro. Aí, na mão de Jeane, é o que, Jeane? A tartaruga ninja. Muito bonita também, né, Jeane? É. Está inteirinha ela, ó. Um robô verde, parecendo o Incrível Hulk. Está todo inteirinho também. Ele tem um suporte aqui, ó. E colocaram aqui os papéis aqui dentro, ó. Colocaram até massinha. Olha lá. Está vendo? Aqui, ó. Ele tem esse suporte aqui, ó. Fecha, ó. Olha aí, que bacana. Está vendo? Mais um brinquedo muito legal. Veio também, ó. Esse ferro de passar roupa. Jeane já ligou, né, Jeane? Já liguei. Só não colocou água, né? Não. Mas esquentou. Esquentou perfeito. Na hora, né, Jeane? Olha aí. Um ferro muito bonito. Parece que nunca foi usado, né? Dá a impressão que nunca foi usado esse ferro. Olha aí, ó. Muito bacana esse ferro. Aqui também vem as garrafas, né, Jeane? Isso. Essa garrafa aqui, ela já foi usada, né, Jeane? Ou não? Não. A pessoa que me passou falou que não foi usada, não. Não foi usada nem essa garrafa, né? Toma aqui, Jeane. E também essas duas. Não foi usada. São todas novas, né, Jeane? Isso. Olha aí, fia. Abre essa aqui que eu abro essa. Olha aí, ó. A mulher falou que ganhou essas garrafas e nunca usou. Você pode ver, ó. Bem novinho, tá vendo? Olha aí, ó. Uma garrafa dessa aqui custa quase 50 reais. Jeane vai pedir cada uma 20, né? 20. 20 reais. É o preço de vender essas garrafinhas. Os brinquedos, a gente não sabe o preço ainda não, família. Tem brinquedo aqui que é muito caro. Tem brinquedo aqui que custa 300 reais ou mais. E também a mulher que deu essas garrafas aqui, ó. Ela deu esse sabão aqui, ó. Que ela faz, né, Jeane? Isso. De óleo, tá vendo? Tava até precisando desse sabão. Que ela sempre me dá esse sabão aqui. É muito bom pra lavar prato, pra lavar roupa. Muito bom mesmo esse sabão. Quer dizer que ela reciclou o óleo. O ferro, eu vou vender ele por 30 reais. Já que eu liguei ele na tomada, ele funcionou. Só falta só ligar ele no vapor. Mas tá em perfeitas condições. Olha esse suporte. Muito bom, né, Jeane? Muito bom. Bem reforçado, Jeane. E já tá pintadinho, tá, Císio? Jeane, isso daqui é caro pra fazer. Verdade. Isso daqui, ó. Dá pra pedir quanto aqui no bazar isso aqui? 10 reais, tá bom no par? Tá bom pro 10 reais? Baratinho? 10 reais os dois. 10 reais os dois, né? Olha aí, família. 10 reais vai ser o preço desse suporte. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês umas coisas de fazer ginástica, família. Agora a gente entendeu o que é isso daqui, ó. Olha aí, ó. Aqui, família. Fica com um Jeane, que eu fico com o outro. Olha aí, família. Isso aqui é de fazer ginástica mesmo, família. Cada mola dessa aqui é uma pressão diferente, né? Ou seja, é um peso diferente. Então faz parte daqui, ó. Isso daqui tudinho, ó. São seis molas, né? E essas madeirinhas aqui, ó. Que é pra parafusar na parede. Olha aqui a marca. Família, eu não sei nem dizer o preço disso. Porque aqui também, ó. É parecido, tá bem? É coisa de caderninha. Dá a impressão, tá, Císio? Que isso daqui faz parte disso também. Isso também, né? Ou tá faltando mais coisa, né, Jeane? Aqui, ó. Vem, veio a chave. Ó, a chave. Bem certinho. Aqui é os parafusos, ó. Parafusos. Tudo certinho, deixado. Aqui é o CD, ó, família. Olha aqui, ó. Tá vendo? Aqui é o CD disso, ó. Tá vendo aqui, ó. Tem esses dois ali. Ó, tem as madeirinhas, né? Uma lixa que eles descem pra colocar as mãos. Olha aí, ó. Esses dois negócios aqui que eu não sei o que é isso. Ó. Olha aqui, ó. Eu acho que é uma academia completa. Olha lá. Será que isso não vai aqui? Sei lá, Jeane. Quem sabe? Ó, olha outra aí. Tem outra. É dois. Tá vendo, família? Tem essas coisas aqui. A gente não sabe o que é, não. Se vocês sabem o que é e sabem o valor que isso daqui tem, deixa aqui nos comentários pra ajudar a gente a vender no precinho legal. Chegou a hora da surpresa. Tô curioso demais pra saber o que tem aqui dentro. Vamos lá. Olha. Uma boba de veneno. Essa aqui é de desunto pipia. É aqui, ó. Aqui é duas raquetes, mas uma tá quebrada aqui, parece. Isso aqui, Tassim, o que que é isso? Olha lá, é uma rede. É uma rede. Deve ser de jogar... Ah, tá. Eu sei, Jeane. É de que, Tassim? É de jogar aquele negocinho com metal, ó. Fala aí, câmera. Raquete. Não, não. Ping pong. Ping pong. Ping pong. Olha lá, Jeane. Vai, vai. É por isso que tu tava com aquela raquete. Ah, raquetezinha de ping pong. Olha aqui, família. É verdade. Dá pra ver toda? Dá. Olha aí, ó. Aqui, ó. É uma trilogia aqui, ó. O Senhor dos Anéis. Rapaz. Será que tá aqui o CD, né? Os DVD? Vamos ver. Isso aqui é caro. É relíquia. Olha lá, família. Original. Original. Isso aqui é caro, Jeane. Isso aqui é um jogo, né, Tassim? É do Mario Brothers. Mario Brothers, ver se o CD tá dentro. Não tá dentro o CD. Vamos ver se essa sombrinha tá boa. Aê, tá ótima. Vai a chuva. Cadê a chuva? Já não se molha mais. Ah, a chuva esqueceu da gente. Faz tempo que não chove aqui, né? Olha essa coleira e essa corrente. Essa aqui é de menininho e essa é de menininha. Olha aí. Tá bem conservada. Ai, ai, ai. Vamos ver o que é que tem aqui agora. O que será que vai sair daqui, hein? Eu tenho medo de sair um rato comigo. O ouro branco já saiu. Opa! Tem uma bolsa aqui pesada. Eita, bico que é pesada mesmo. Olha! Tem uns elétricos aqui, velho. Tem? Tem, gente. Muita coisa é de elétrico. Opa! Olha aqui, ó. É carregador de notebook. Fone de ouvido. E fone de ouvido. Tem uma o quê? Isso aqui é uma extensãozinha pequenininha. E uma bolsa. E essa bolsa? Essa bolsa toda rasgada, né? Está rasgada, né, gente? É. Vamos ver o que tem mais. Vamos ver o que tem mais. É isso. É o L... É o Coisa, tá sim. Ixi, um drone. Olha aí o drone. Eita, aquele pendrive é desse drone, tá? É do drone, será? Será? Eu acho que... Olha a caixa dele. Deixa eu... Olha aqui, tá, ó. Não é não? Coloca aqui. Olha as coisas do drone aqui, ó. É mesmo? Olha aí. Olha o controle. Novinho. E aí? Aqui também é o Elua. Só que aqui é o Elua de rochedo. Aqui é Brasil, gente. O Brasil também acha. Olha, até a chavinha está sendo para você fazer de tudo. Eu nem sei se funciona, mas só para deixar de efeito já está bom. Olha que lindo. Olha que lindo. Gente, se você estiver pensando que aqui é a Europa ou é o... Estados Unidos, não é não. Aqui é Brasil. Aqui é Brasil. Viva! Olha lá que bonito, tá filho. Que lindo. Na caixa. Eu nem sei se presta, gente. Eu não entendo de drone. Eita, valeu a pena o vídeo de hoje, né, família? Valeu, né? O vídeo fica grande, né? Porque é muita surpresa. É ou não é? É a verdadeira surpresa. Gente, bota para lá esse drone que eu quero ver se tem mais coisas aqui. Que eu estou muito otimista. Deixa eu tirar essas tranqueiras daqui. Isso aqui não é. Né? Tem um estabilizador. Estabilizador. É, moção, família. Tem mais um fio aqui, tá assim? Eitinho. Olha aquele fio. Nossa, que fio. Ai, agora que tem coisa boa. Olha, o que que é isso? Geano, não sei. Não me pergunte que eu não sei o que é essas coisas. Isso é coisa de gringo, Geano. Isso aqui são coisa de gringo. Como é que eu vou saber? Eu não sei de falar direito. Você vai saber? Olha, Geano. Olha, Geano. Eita. Cadê o celular? Podia aparecer o celular, ó. Isso aqui é aquele negócio de música, né? Principalmente a bateria de celular. E é, Geano? Isso é bateria. Olha, o que que é isso? Um chaveiro? O que que é isso? Olha aqui, bonita. É tipo um chaveiro. É uma caneta? Que louco. Conta, Cílio. Isso aqui eu acho que deve ser carregar as pilhas daquele coisa lá. Do drone? Do drone. É mesmo. Olha lá. Que bacana. Carregador. Olha aqui. Tem mais coisas. Nossa, essa aqui é a verdadeira surpresa. Bateria nova, né, gente? Já tinha mostrado. Família, desculpa por o vídeo ter ficado muito grande. Mas tem muita surpresa e vou mostrar tudo. Olha que coisa tão bonitinha, Tacílio. Eita. Isso aqui é muito antigo, Tacílio do céu. Olha lá. Olha o outro pequenininho, Tacílio. Olha, Tacílio. Eita, que legal. O que é isso aqui? Vamos ver o que é isso. Aqui tem uns lápis, umas canetas. Olha que legal. Olha aí, ó. Estamos muito felizes. E muito felizes. Espero que vocês também tenham gostado e ficado felizes junto com a gente. Porque nós somos uma família. Uma família que está fazendo o bem. Reciclando, cuidando da natureza. Cuidando do meio ambiente. E ganhando uns trocos. E se alegrando, né, Tacílio? Com muita alegria, Tacílio. O drone, a gente não sabe ainda o preço. Também não sabemos se está funcionando. Qualquer coisa aí na frente que a gente for fazer com essas coisas, a gente vai mostrando nos decorrer dos vídeos. Ótimo final de semana para vocês. Beijo, abraço, tchau. E agradeço com o meio ambiente. Gente.